Música Irmãos, estar aqui é uma responsabilidade muito grande. Porque eu vou falar de alguém que está sempre presente quando eu e você nós vamos ler esse livro. Ele é o único autor que está presente quando se vai e se lê o livro dele. O Espírito Santo está aqui nessa noite. O Espírito Santo quer falar com você. Então, não deixa nada impedir. E eu quero começar fazendo uma leitura com você. No livro de Salmo, o 119. O Salmo 119, nós vamos ler o versículo de número 11. E eu vou ler esse versículo e fazer dele a introdução da mensagem que Deus me deu. Salmo 119, o versículo de número 11. Encontraram aí? Amém? Está aqui também, olha lá. O versículo 11 do Salmo 119 diz assim. Guarda no coração. Guarda onde? As tuas palavras. Guardar a palavra de Deus no nosso coração. Para não pecar contra ti. Quer dizer, aqui o salmista está dizendo, eu vou guardar no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Irmãos, eu estava meditando na palavra e eu quero dizer para você que em alguns momentos a palavra de Deus só vem no dia e na hora. Não tem palavra que eu estou ouvindo para cá ou na parte da tarde, mas tem palavra que você fica remoendo ela durante a semana. E essa palavra é uma palavra que eu fiquei remoendo ela essa semana. E eu queria compartilhar algo que Deus falou comigo, eu queria compartilhar com você. Aí de repente você vai falar assim, pastor, essa palavra não tem nada a ver comigo. É por isso que eu estou compartilhando aquilo que Deus falou comigo. E se você der a liberdade, Ele vai falar com você também e eu creio em nome de Jesus. E eu estava pensando nisso e Deus mostrou-me que Ele fez o homem do pó da terra. Então quando se fala do corpo humano, a gente tem que lembrar que nós viemos da terra. Inclusive os homens da igreja aqui, quando usa camisa branca, camiseta branca, num dia de calor e transpira bastante. Depois que seca o suor, na camiseta branca, na camiseta branca, num colarinho, na gola, fica cor de terra. Fica cor de barro. E isso é uma prova que o homem veio ali feito pelas mãos do homem, do pó da terra, barro. E o homem foi produzido dali. E da mesma forma que Deus ali, soprou o vento de vida para nos tornar alma vivente. Depois lá em Pentecoste, em Atos, veio um outro vento. Agora o vento do Espírito Santo para morar dentro de nós. Então eu e você, nós temos o vento de alma vivente. E nós temos dentro de nós, o vento que veio agora de Deus novamente, do Espírito Santo que está sobre a minha vida e está sobre a tua vida também. E muitas vezes, quando nós vamos à igreja, quando nós vamos em algum lugar, eu não sei se isso já aconteceu para você, com você. Que você está naquele lugar, mas você não está presente. Você não consegue, às vezes, por N motivos, você vai para uma aula, por exemplo. Para uma faculdade, fim de tarde, numa sexta-feira, uma semana difícil, dura. Talvez você estude ali, né, em Anguera, sei lá. E aí você vai para esse trabalho e você vem no culto depois. Ou você está sendo ministrada a aula naquele tempo e você, a sua mente, naquele momento da aula, do ensino, a sua mente, ela cocheia. Você pensa, não, eu preciso, eu preciso, eu preciso dessa aula. Você dá uma esfregada no olho, firma a cabeça, dá uma mirada e daqui a pouco você está pensando na cama, no travesseiro, no banho. E aí você acaba não entendendo a palavra. E o que eu vou ministrar nesta noite, que o nosso coração, ele pode, ora, estar de um jeito, ora, estar de outro jeito. E Deus me deu essa palavra para trazer para essa noite, porque nós somos assim. Eu acredito que muitos de nós aqui, se não 100%, mas quase isso, levanta de manhã, né, com um objetivo. E às vezes os dias não são iguais, não amanhece iguais. Às vezes você faz um plano para o dia seguinte, aquele plano não acontece, acontece diferente. E eu quero ler com você mais um trecho da Bíblia, mais uma porção dela, no livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Vai estar aqui também, já está. Olha só o que diz a palavra do Senhor aqui. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele. De modo que entrou num barco e assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Dá uma impressão que aquele, o momento que ele emprestou ali o barco de Pedro. Não dá uma impressão? Estava apertando. Não estou dizendo o que é. Está certo? Assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas, lhe falou por parábolas. Parábolas é uma história, geralmente é da natureza, geralmente é de plantação, é de algo que nós conhecemos. Para explicar como que funciona o mundo espiritual. Está certo? Então ele falava, ele falou por parábolas. E dizia, Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. E eu estava meditando nessa palavra e a resposta para esses versículos está lá no... O primeiro semente que caiu, está lá no versículo 19. Nós vamos lá já. Irmãos, aqui a palavra de Deus fala de quatro tipos de terreno. Eu não quero falar de quatro tipos de terreno porque Deus não ministrou assim para mim. Deus não ministrou quatro tipos de pessoas, vamos dizer. Ah, uma pessoa é à beira do caminho, a outra pessoa é meio de pedra, meio de espinhos. Não, não, eu não quero. Eu quero que você entenda que essas quatro sementes foram entregues a uma única pessoa, mas em dia diferente. Então eu não quero que você veja quatro terrenos, eu quero que você se veja. Eu me vi assim. É dessa forma que eu estou falando porque Deus falou assim, olha, tem dia que você está que nem na beira do caminho. Tem dia que você está um espinho só. Né? É ou não é? Tem coração o que mesmo aí? Peludo, não sei de onde veio essa frase. Mas tem dia que você está com o coração feito uma rocha. E tem dia que você fala assim, pede que eu tenho para te entregar. Eu quero falar que esses três sementes são uma pessoa só. É a ministração, a palavra que Deus me deu para essa noite. Quando a palavra diz, no versículo 19, ela diz assim, explicando a primeira semente. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata. Irmãos, então a palavra de Deus está me dizendo que se eu for num culto, se eu for em qualquer lugar, ou se eu ler alguma coisa, por melhor que seja aquilo que eu estou lendo, se eu não compreender, se eu não entender, o diabo inimigo rouba. Irmãos, por isso que eu disse para você a importância de você pegar o culto de A a Z. Começa ao fim. Por que isso? Por que nós estamos aqui entendendo o culto? Não adianta você vir no culto e eu sou contra isso veementemente, não posso colocar um cadeado, mas aquelas pessoas que vêm na igreja e ficam levantando no meio do culto para ir no banheiro, meu irmão, isso, isso é um, eu me sinto desrespeitado. Eu fico imaginando o Deus como se sente. Um dia desse eu fiquei, eu fiquei com a tocha, meu cabelo chegou assim, né, as irmãs olhou para mim e falou assim, ora pelo pastor, ele não está bem hoje. O cabelo, ele não é emo, ele está, hoje se tocar nele, o pavio pega fogo. E todo mundo saia da igreja, ia lá beber água, e eu aqui com aquela cara, falei, poxa Deus, faz alguma coisa, me dá uma estratégia. Ele falou assim, pá, acendeu. Peguei num culto, eu acho que era culto de ser, a igreja estava lotadinha. Tinha uma porta aqui. Eu saldei a igreja. Olha o senhor, tudo bem? A igreja, pus um microfone aqui. Peguei meu celular. Saí, fui para a porta lá do fundo. Era aqui a saída, não tinha esse lado aí ainda. Mas saí por esse lado, fui lá no fundo. Gastei uns cinco minutos lá, menos que isso. Cinco minutos é para aquele que espera, né? Para mim foi, parece que para mim demorou. Fui lá, peguei uma água, tomei um gole, dei uma olhada no celular. E quando eu entrei, as pessoas falaram assim, o pastor foi lá no fundo, na salinha das crianças. Hoje, ele matou um. Pensamentos. Você não sabia o que é, você pensa o que quiser. Quando eu não sei alguma coisa a teu respeito, a minha mente pensa, gente. Então é bom quando, né? Fui lá no fundo, voltei, a hora que eu cheguei aqui, estava todo mundo assim. Subi aqui, peguei o microfone e falei, vocês estão olhando o quê? Vocês fazem isso comigo todo dia. Vocês vão lá beber água, me deixam falando. Qual é o problema para vocês esperarem um pouquinho? Então, irmão, as coisas de Deus, as coisas que nós achamos e consideramos importantes, a gente não arreda o pé. Irmão, vai na porta, lá no juiz, fala assim, excelência, vou sair beber uma água, ele vai falar para você, senta aí. Você vai no cinema. Você tem que fazer tudo antes. É por isso que está sendo colocado um reloginho aqui, irmão. Se a pessoa estiver aqui no banheiro, fazer um, dois, três, quatro, o que tem que fazer? Vai lá, faz uma vez e volta, sente, espera, começa o culto. Vai começar o culto, vai começar a coisa mais importante. Eu acho o culto uma coisa mais importante, porque é um culto de mim para Deus. Um dia perguntaram para mim, pastor, o culto estava gelado hoje. Falei assim, Deus vai te dar vida, irmão. Porque gelado, o meu culto é para Deus. O culto não é aqui, mas é eu para Deus. Quando eu faço, eu vou para casa feliz, porque eu vim cumprir o papel pelo qual o Deus me trouxe para fazer. Ensinar a palavra de Deus. Pastor, o senhor não ficou chateado? Eu não, Deus mandou falar, eu não tenho que ficar chateado com nada. Eu quero que você entenda que a semente que caiu na beira do caminho, a pessoa não entendeu. Se você saiu daqui, o culto inteiro, você ficou sentado aqui, você não entendeu a palavra, pode ter certeza, ela não vai ter efeito nenhum sobre a tua vida, porque o inimigo vai roubar essa palavra de você. Você tem que sair daqui entendendo aquilo que foi pregado, por que foi pregado. É por isso, meu irmão. É legal você pular no espírito, dançar no espírito, mas absorve, come, gente. A comida está sendo servida. Se você está dançando, você não está comendo. Então come. A hora que você comeu, fala, Oh glória a Deus, que bife delicioso. Oh glória a Deus, que bife de chapa no X delicioso. Mas come primeiro. Saboreie primeiro a palavra. Recebe primeiro a palavra. E entende a palavra, para que o inimigo não roube. Então o coração dessa pessoa que recebeu a primeira palavra, ele não estava nem aí para o troço. Nem aí para o negócio. E aí, isso acontece muito, porque as pessoas vão para a igreja, ouvem a palavra e falam assim, A minha vida não mudou, e eu ouvi a palavra, e a minha vida não mudou. Não, você não entendeu o que foi ministrado. Quantas vezes aqui, alguém já passou por esse processo? A mãe grita, Fulano, oh! Grita o nome do filho, você por exemplo. Vai lá, não sei aonde, pega o nome. Você nem espera terminar de fazer, vai correndo lá. Aí chega lá e fala, O que era pegar mesmo? Isso acontece com a gente, porque não entendeu. Vai conversar. Às vezes eu converso com uma pessoa que não ouve muito bem, e às vezes eu falo baixo, porque eu sei que eu falei baixo, e a pessoa, ah é, ah é nada, você não entendeu nada do que eu falei, você não me ouviu. A gente precisa ouvir. Um dia eu fui no fórum, e me deram um papel para assinar, eu já ia atacar o meu chamegão. Ele falou, a mulher falou para mim assim, ó, leia o que está escrito, porque isso pode ser um mandado de prisão contra você. Eu falei, é, eu vou ler. Às vezes, meu irmão, as nossas vidas não é mudada, não acontece nada, mesmo estando no culto, porque a gente não entende. não sabemos o que está acontecendo, Deus está falando, e a pessoa está ali, olhando, e quando não, não está ali, nossa gente, quando eu vejo isso, eu tenho vontade de falar assim, vai lavar essa mão. Tenho vontade. Né? Outro dia, uma pessoa trouxe uma lixinha na hora do culto, irmão, eu não tenho aspirador na igreja para catar esposinho. A pessoa pega, aquele negócio fica limpando embaixo da unha, assim, ó. É tempo de você prestar atenção na palavra, para tudo, para tudo, para tudo, porque senão o inimigo vai roubar. Aí o versículo seguinte, que é o 20, fala do solo rochoso. O solo rochoso, o coração duro, é assim que eu vejo, o coração duro, ele até recebe, mas também depois, ah, é difícil fazer isso, né? É difícil fazer isso, não é difícil não, é que a gente não entendeu como faz, porque a rocha, o nosso coração está duro, porque tem alguma coisa, ocupando o lugar, que deveria ser de Deus. O nosso coração, tem que estar disponível para o Senhor, o Senhor veio e morreu na terra, Ele se entregou por inteiro, e a gente está se entregando pela metade. O nosso coração, versículo 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe, Ele até recebeu, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O pastor orou por mim, nada aconteceu. Jesus mandou chamar um cego, que estava na beira do caminho, e falou, traga ele para o meio do caminho. Jesus falou para ele, o que você quer cara? Fala aí. Jesus sabia o que Ele queria, mas Ele teve que falar o que Ele queria, Ele teve que verbalizar, Ele teve que dizer, o que Ele queria. Deus sabe o que você quer, ah, Deus já sabe, sabe mesmo, claro que Ele sabe, Ele é Deus. mas se eu não pedir para Ele, não vai acontecer, por quê? Porque Ele diz que quem procura, acha, quem bate, encontra, e quem pede, você não está recebendo, você não está fazendo nenhum desses três. Se está fazendo, aguarde aí, você vai encontrar, e a sua vida vai ser de testemunho. Glória a Deus. Só o rochoso, vai se abalar com angústia, vai se abalar com problema, porque o problema vai ser igual, o de Pedro andando por sobre a água, o pescador, oh, oh Jesus, estou andando por sobre a água, de repente Ele falou assim, e é o rio? E tem onda? E o vento? Nós somos assim, coração rochoso é assim, Ele até recebe com alegria, mas depois os angústios, os problemas, tira isso da pessoa, arranca isso da pessoa. aí vem a outra semente, o versículo 22, e o que foi semeado entre espinhos, quer dizer, o coração daquele estava rochoso, o coração desse aqui agora, nessa hora, nesse momento, está cheio de espinhos, e o que é espinho? Algo que sofoca, algo que é raiz ali, nas coisas do mundo, o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, Ele ouve, porém, os cuidados com as coisas do mundo, os cuidados do mundo, e a fascinação, o desejo das riquezas, sufocam a palavra, Ele fica infrutífera. O que Deus está falando? Olha, busque o meu reino em primeiro lugar, a riqueza, tudo aquilo que você quer, eu vou te dar, mas quando você estiver na minha presença, me busca, me busca, é em primeiro lugar, eu vou te dar o que você quer, mas me busca, eu vou no culto. Irmão, quantas pessoas não estão pensando na segunda-feira agora? No chefe, no trabalho que ficou por fazer, este tempo aqui, é um tempo de você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, porque aquilo que você precisa na segunda, Deus vai acrescentar na sua vida. Quer ver uma coisa aqui? Deus me deu agora? Quando a gente ouve uma palavra, e essa palavra fala com a gente, geralmente ela nos leva a refletir, a gente reflete ela, fica refletindo, fica refletindo, fica pensando, e às vezes no culto, Deus falou com você, e aí aquilo que Ele falou, é aquilo que você está vivendo, aí você sai desse corpo, e a sua mente, o meu pensamento, vai lá no problema, você ficou só de corpo presente aqui, morto, não recebe nada, não adianta dar injeção nele, não adianta fazer massagem, não adianta fazer cosquinha, vai fazer cosquinha alguém que faleceu, não vai fazer nada irmão, não sente dor, então você tem que ouvir a palavra, se possível, traga um caderninho, se Deus falou com você, traz ali um papel, anota aqui, o versículo que foi citado, ou algo que Deus falou com você, depois vai meditar nisso, vai comer dessa palavra de novo, o coração ali, nesse momento, está cheio de espinho, qualquer coisa que acontece, por quê? Porque a pessoa ouviu a palavra, eu estou falando de uma pessoa só, e um momento está à beira do caminho, não entendeu, o inimigo tomou, no outro o coração está duro, não aconteceu nada na vida da pessoa, no outro está um espinho, ninguém chega perto, vai abraçar, opa, Deus está dizendo aqui, algo para mim e para você, o inimigo pode até tentar, te levar a pensar em outras coisas, se não a palavra que está ministrando, mas você vai dizer para ele, o meu tempo agora, é um tempo de Jesus, é um tempo de Deus, se prepara para esse tempo, quando você separou a roupa, para vir para cá, hoje eu separei do R.S. Soares aqui, então, a hora que eu estou vindo para cá, eu já me arrumei, porque eu estou numa expectativa, eu fico numa expectativa, eu fico a semana orando, eu preciso de uma palavra, que Deus me dê, irmão, preste atenção no que eu vou falar para você, olha o que eu tenho que buscar em Deus, eu tenho que buscar uma palavra em Deus, que ela seja ungida, para que esta unção, fale com o homem, fale com a mulher, fala com o casado, fala com a solteira, fala com o viúvo, fala com o empregado, fala com o desempregado, fala com o patrão, fala com todo mundo, a palavra tem que ser ungida, porque ela tem que alcançar tudo isso, e aquilo que eu não falo, o Espírito Santo trata, essa, então, você talvez se prepara para vir no culto, uma hora, duas horas antes, eu estou me preparando, há dias, há dias, há dias orando, falando Deus me usa, me usa, e as vezes Deus me traz aqui, e dá uma palavra, e as vezes, e algum apelo que a gente faz, só vem uma pessoa a frente, e muitos as vezes até falaram para mim, pastor, o senhor pregou uma palavra tão abençoada, e se foi uma pessoa lá na frente, eu digo, era essa que Deus queria, era essa que Deus estava esperando, porque através dessa, talvez um torto, um esculhambado que estava ali, desprezado até pela família, Deus chamou, e Deus transforma, Ele vai se tornar a luz da casa, no lugar onde Ele está, Deus faz, é Deus que faz a obra, eu não me entristeço mais, eu ficava muito triste, quando fazia um apelo, só via uma pessoa, ou não via, eu não fico mais, sabe porquê? Porque eu sou, eu estou a serviço de Deus, eu sou só o gerente, vamos dizer assim, de uma empresa, Ele é o patrão, Ele é o dono, Ele mandou eu falar e fazer, eu fiz e falei, se vai acontecer alguma coisa, é com Ele, porque aqui eu só estou dando semente, o seu coração é que vai frutificar ou não, aí, essa pessoa que no primeiro dia estava ali, não prestou atenção, essa pessoa que no segundo dia, caiu no meio da, o coração dela estava duro, no terceiro dia, ou na terceira mensagem que ela ouviu, o coração dela estava cheio de espinho, ei, mas olha agora, nessa outra vez que essa semente caiu, a gente tem que entender, que o foco aqui não está, no semeador, o foco não está na semente, mas está na terra, está em mim, e está em você, a palavra está sendo liberada, então a palavra é a semente, Deus é, aquele que está semeando, porque a palavra é dEle, e aí essa semente está caindo no seu ouvido hoje, e eu espero, em nome de Jesus, que você, nós, estejamos, nessa quarta semente, olha lá, o versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra, e a compreende, ele entende a palavra que foi ministrada, a compreende, este, frutifica e produz, a cem, a sessenta, e a trinta por um, irmãos, se você entender, a palavra de Deus, que está sendo ministrada, você vai, produzir, a tua vida, vai frutificar, a tua vida, vai ter um resultado, que não tinha, e vai ser de cem, sessenta, e a trinta, essa, essa é a promessa, essa palavra não é minha gente, Deus está dando para você, que é Ele que vai fazer, mas você precisa entender, a palavra, você precisa compreender, a palavra que está sendo ministrada, porque se você não entender, mesmo que você queira, dar fruto, a cem, a sessenta, e a trinta por um, não vai acontecer, por quê? porque não, entendeu, a palavra, quando a gente entende, a matéria, que nós estudamos, de matemática, por exemplo, no dia da avaliação, no dia da prova, quando a gente entendeu, não precisa ser, os mesmos exercícios, que eu fiz, você pode, dar qualquer número, que eu vou resolver o problema, por quê? Porque eu não estou preso, na letra, eu não estou preso, naqueles números, que foi apresentado, porque eu entendi, você pode colocar, qualquer número, no momento da avaliação, porque eu entendi, como quer que faz a operação, eu entendi como faz, então independente do problema, independente da situação, que vem a você, que não seja igual a essa, mas que você entendeu, você vai ter uma solução, você vai ter ali, um resultado, de cem, sessenta e trinta, não importa o problema, que você tem para enfrentar, no dia de amanhã, segunda-feira, se você entendeu, a palavra de Deus, na segunda-feira, vai ser o primeiro dia, e por que? Cem, porque você vai estar, com a palavra viva, dentro de você, se você manter ela, viva dentro de você, terça também vai ser cem, mas se não, vai caindo, cem, sessenta, trinta, mantenha no cem, leia a palavra, anote a palavra, irmão, pegue os vídeos, assista o vídeo de novo, lembra daquilo, que foi ministrado, se você não entendeu, aqui na igreja, nós filmamos os cultos, e você pode ir atrás dele, eu não entendi, o que o pastor falou, eu preciso entender melhor, e você vai, mas saia daqui, com a compreensão, daquilo que foi ensinado, para que você possa fortificar, sem compreensão, não tem fortificação, olhe para você, essa palavra, que foi ministrada, não é para que você, olhe como se fosse uma janela, a vida do vizinho, essa palavra, não é para você enxergar o vizinho, porque essa palavra, que eu ministrei, ela não é janela, mas ela é espelha, para que você olhe, para a sua própria vida, olhe para você, que tipo de terra, nós temos sido, aquela que não compreende nada, aquela que está cheia, o coração sempre duro, aquele que está espinhando, tudo e todos, ou aquele que está disponível, a fortificar, a entender, o que está sendo ministrado, leve os textos para casa, irmãos, eu tenho, quando eu encontro dificuldade, de entender um texto, eu leio ele, uma, duas, três, quatro, já cheguei a ler, vinte vezes, em voz alta, vinte vezes, em voz alta, e cada vez que eu lia, eu entendi ele, de uma forma diferente, se você não entendeu, muito bem o texto, que foi ministrado, pegue esse texto, da tua casa, e leia, quantas vezes, for necessário, mas entenda, que aquela pessoa, aquele terreno, não é um terreno, é o mundo espiritual, na nossa vida, a parábola, explica o mundo espiritual, na nossa vida, e outra coisa, que eu queria falar com você, aqui na igreja, nós estamos, em uma luta espiritual, a palavra, que está sendo ministrada, é para transformar, o seu mundo espiritual, para o mundo de Deus, mas se a gente, der brecha, a distração, a falta de compreensão, a gente vai continuar, no mesmo mundo terreno, sempre a beira do caminho, porque que a semente, que, a primeira que nós dissemos, trata da beira do caminho, não poderia ser em outro lugar, não poderia ser no meio da pedra, mas a meira do caminho, é aquele que vê, todo mundo passando, mas não consegue entender, a vida de ninguém, uma vida sem propósito, uma vida com propósito, sabe, e busca compreensão, entenda a palavra de Deus, para que você seja, abençoado, em todas as áreas, 100, 60, e 30 por 1, isso eu peço a Deus, Deus abençoe essa igreja, com uma colheita, grandiosa, porque aqui meu pai, eu quero declarar, que é terra boa, não é rocha não, aqui é terra boa, aqui não é espinho não, aqui é terra boa, aqui não é beira do caminho, aqui eles entendem, e eu declaro meu pai, que eles serão abençoados, a cada dia mais, em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, salabalabassuri andalás, Deus, Deus, me dê um coração bom Senhor, me dê um coração bom Senhor, me dê um coração bom Senhor, uma terra boa, uma terra boa, olabalabassuri andalás, glórias ao teu nome, glórias ao teu nome, queria convidar você, para ficar de pé agora, por favor, Amém.